Música São Paulo aonde? São Paulo ou Rio, 15h para 11h da manhã Ó a paradinha e tudo, valeu motora, é nóis, tamo junto A paradinha pra foto, com o registo E vamo que vamo Bora curtir a vida, porque a vida é uma só Depois que morreu já era Lógico né, depois que morreu não tem mais jeito Bora beber, para riar Aquele cara não é aquele cara do nosso canal não? Tamo junto Tá fazendo ele Tchau Cadê? Olha lá que da hora que ele tá passando do lado do lado ali ó Vai passando lá, vai passar ali ó Vai passando lá, vai passar ali ó Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.